É que é vinho, Léo Santana, Léo Santana e que é vinho Cê acredita que é vinho? Essa é hit, fio Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grau do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Isso é hit, fio Eu não vou falar mais nada Vem com nós É o Santana Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com o Kevin, essa mira encaixa O Lá Santana, essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Isso é hit maker, você acredita, Kevinho? Perfeitamente ela encaixa Kevinho, top de linha, compadre Eu também acho, fio